Estou recebendo com muita alegria, muita honra no Cidade Verde Esporte, sabe quem hoje? Karl Reis Romenig. Mas não é o Romenig campeão pela seleção alemã, que fez história no futebol do mundo, não. Esse já se aposentou, jogou a Copa de 78, 82 e 86. É porque o pai desse cara que está aqui, o Romenig, colocou o nome do filho de Romenig, porque ele era fã do Romenig. E ele conquistou sabe o quê? Esse Romenig do Piauí, lá de Amarante, o título de campeão do Rali dos Sertões pilotando moto. Que coisa bacana, hein? Romenig, pode segurar o troféu, vou pegar aqui no seu braço. Seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui na Cidade Verde, passando por Teresina e seguindo direto para Amarante. Deve estar uma festa louca lá em Amarante, aguardando você, Floriano também. Você nasceu, na verdade, em Amarante, morou muitos anos em Floriano e agora mora em Bom Jesus, né? E conta para a gente, primeiro, essa relação com o Romenig, o astro do futebol alemão. Conta um pouquinho dessa história. Bom dia e parabéns. Olá, bom dia. É uma honra estar aqui presente. É uma grande conquista aí para o Piauí. Agradecer o espaço. E é isso, a história é exatamente essa. O meu pai, ele colocou o nome em homenagem ao craque alemão. Certo. E aí, depois, você se deu conta que se chamava Romenig, um craque do futebol mundial. E aí? Então, não seguimos a mesma carreira, mas a gente tenta, no dia a dia, fazer o melhor possível para quando a gente estiver representando nos esportes. Agora, Romenig, você se despontou agora para uma situação inédita, rapaz. Porque você, simplesmente, do Piauí conquista o Rally dos Sertões, uma competição mundialmente conhecida, pilotando moto. Você disputou pior, será? Será pior, né? Enduros aí de regularidade. É federado junto à Federação Piauiense da modalidade motociclismo, através do presidente Zenardo Maia, que está aqui como torcedor. Ele está vibrando o Zenardo. Está feliz demais, após o Zenardo. E agora, conquista essa façanha. Como foi para você se maturar no motociclismo e chegar como novato no Rally e ganhar? Então, com 15 anos de Federação de Motociclismo do Piauí, eu construí uma base muito boa, que foi essencial para que eu chegasse no Rally e tivesse esse excelente desempenho. A regularidade, o Enduro de regularidade, foi as provas que eu mais pratiquei aqui no Piauí. Me deu uma maturidade na navegação, para que eu pudesse, com os treinos de moto, para que eu pudesse aprimorar esses dois lados e chegar nos Sertões e fazer bonito. O segundo colocado foi um cidadão do Tocantins, né? Isso. E que deu trabalho para você. Deu, não, ele compete muito bem, é muito competitivo, anda muito bem. Então, assim, foi uma briga muito bonita e a gente fez muito bonito lá nos Sertões e, com certeza, graças a Deus, eu consegui ter êxito e ser campeão. Você acordou já desse sonho, hein, Romenig? Não, a ficha ainda não caiu, está caindo aos poucos, assim, com toda essa repercussão. Mas é isso, a gente se preparou para, realmente, para fazer o melhor. Tivemos um ano aí de muita preparação, participei de duas provas de rally cross-couting do brasileiro, né? E, assim, complementando, fui vice-campeão brasileiro de rally cross-couting, né? Com esse resultado. Então, é isso. Fizemos uma excelente preparação, excelente equipamento e, com isso, pudemos ter o melhor resultado possível. Põe fotos aí do Romenig Costa, lá de Amarante, disputando o rally dos Sertões. Olha aí, aí você já com o troféu, né, ostentando esse título maior. Romenig Costa, campeão. Conta para a gente aí. Então, foi uma prova muito dura. O rally dos Sertões, esse ano, foi muito difícil. Prova bastante técnica na pilotagem, muita navegação, vários terrenos, pedra, areia, cascalho e, como vocês podem ver na foto, e é isso. Graças a Deus conseguimos um excelente resultado, muita dedicação, muito planejamento, treinamento e é isso. Todo esse conjunto fez com que a gente chegasse a esse resultado. Tem imagens também. Roda imagens do Romenig lá no rally dos Sertões. Quantos dias em disputa, hein, Romenig? Foram oito dias de disputas, oito etapas. Dessas oito etapas, eu estive na liderança por sete etapas, ganhei três dias e é isso. A gente teve um controle muito bom da prova, controlamos a prova o tempo todo. Então, assim, tivemos com os pés no chão, humildade e conseguimos aí com muita determinação. O rally dos Sertões não é só acelerar fundo, mas sim também muita estratégia. Você teve aí, olha essa imagem como é bonita. Essa imagem é de onde? Essa imagem é de barra na Bahia, a gente saindo de chique-chique, voltando para a Petrolina. Nós enfrentamos 250 quilômetros de areia. Simplesmente, somente areia. O terreno areia, arenoso, muito arenoso. Esse foi um dos dias mais difíceis. E outra, esse dia aí a gente estava voltando da etapa maratona. Ou seja, era uma etapa em que nós não tivemos acesso à equipe, não tivemos acesso ao mecânico. Então, ou seja, a gente lá, a gente usou dois dias a moto. Piloto solitário. Piloto solitário. A gente teve que realmente fazer, acelerar, mas ao mesmo tempo também administrar. Acabou na Praia do Preá, isso? Acabou na Praia do Preá. Agora, surpresa maior, rapaz. Para contemplar essa sua conquista, eu vou mostrar agora. Vem para cá. Dona Kelly. Dona Kelly Scópio. Ela é paranaense. Mora, os dois moram lá na cidade de Bom Jesus. Depois ela pegou a neném e o garotinho. Então, fez uma surpresa aqui para o Romenig. Foi até gerir, rapaz, buscar você. Você esperava por isso? Olha, não esperava. Foi uma surpresa enorme, mas conhecendo ela, eu sei que ela realmente é capaz. É aventureira também? É aventureira e ela é determinada, é corajosa e sempre está fazendo essa surpresa. Mas não puxou a orelha dela não, né? Não, vamos começar depois só para questionar. Mas assim, claro, é comemoração. Graças a Deus, deu tudo certo no final. Fico feliz e as crianças também felizes. Isso aqui é um futuro piloto de motociclismo? Então. Romenig, Júnior? Aí, na verdade, assim, quando é de pai para filha, aí o pai já fica preocupado, né? Acredito que meu pai também era... Ele é muito preocupado com isso, mas assim, espero que ele escolha aí pelo menos um esporte para que ele possa também ter bons desempenhos. Valeu, Dona Kelly. Parabéns aí, viu? Pela conquista do maridão, viu? Obrigada. Romenig, obrigado pela presença. Você desembarcou em Teresina, desembarcou no Cidade Verde Esporte e vai embora, né? É isso, vamos lá, vamos voltar para a terrinha para comemorar, vamos voltar para Bom Jesus, a cidade que deve estar me aguardando lá essa... Com festa, tem que ser com festa. Tem que ser com festa. Valeu, obrigadão, viu? Obrigado. Obrigado. Valeu. E aí